Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão analisando proposta apresentada pela deputada Marta Rocha que determina que estabelecimentos comerciais de todo o estado coloquem informativos aos consumidores nos caixas e guichês de pagamento sobre o direito ao troco O aviso que deve estar estampado em cartazes ou displays eletrônicos precisam informar ao consumidor que na falta de troco o valor do produto deve ser reduzido até que seja possível devolver a diferença ao cliente A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador O que a gente está fazendo aqui é promover um processo educativo e dizendo que se não tem um troco então que se reduza o preço até o momento que você vai ter o troco para dar Hospitais, clínicas e postos de saúde das redes pública e privada do Rio podem ser obrigados a divulgar a lei federal que garante o benefício da prestação continuada temporário para criança vítima de microcefalia e aumenta a licença maternidade para 180 dias A proposta da deputada Tia Ju recebeu seis emendas e retorna às comissões Seguradoras de veículos automotivos podem ser proibidas de exigirem dos clientes a instalação de rastreadores para celebrarem contratos Segundo a proposta da deputada Marta Rocha, a instalação do rastreador deve ser dada como opção ao cliente e não ser uma determinação para a prestação do serviço A norma também determina que não pode haver diferença nos valores de contrato e da franquia do seguro caso o consumidor opte por não instalar o dispositivo de rastreio O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário É colocado para o consumidor uma obrigação de se fazer uma implantação de um determinado aparelho Então a nossa lei é que não pode ser obrigada ao consumidor a colocar esse rastreador Isso não pode ser condição para cumprir a demanda de retorno financeiro diante do roubo ou furto do veículo E um programa de prevenção da saúde à síndrome de Von Rippel-Lindau pode ser criado Também chamada de VHL, esta síndrome é uma doença genética rara que envolve o crescimento de múltiplos tumores que podem afetar o cérebro, a medula, pâncreas, rins e olhos O programa, através do Sistema Único de Saúde, deverá ter avaliações médicas periódicas realização de exames clínicos e laboratoriais e campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento O texto assinado pelo ex-deputado Atila Nunes recebeu uma emenda e retorna às comissões